Olá pessoal, hoje a gente vai estar trabalhando sobre, na aula de história, nós vamos trabalhar sobre os imigrantes no Brasil, a vida no campo, a vida nas cidades, o enganjamento político dos imigrantes, a luta dos operários, o socialismo científico, o anarquismo e as greves e a imigrência operária. Então, assim, para vocês se localizarem, isso encontra no livro de vocês, Sistema Trilha, Ensino Fundamental, no nono ano, nas páginas 297 a 300. E no final da aula, eu vou estar passando os exemplos para vocês, tá bom? Então, assim, hoje nós vamos estar falando sobre o imigrante do Brasil, o que acontece? Por que esses imigrantes vieram no Brasil? No fim do, mais ou menos no final do, lá no século XIX, teve o fim do tráfico negreiro, e, desculpa, tráfico de escravos. E o que aconteceu? Com esse fim do tráfico de escravos, os fazendeiros, os dentes cafeicultores, eles começaram a passar por um problema, a falta de mão de obra. Então, assim, quem ia trabalhar nas fazendas? Quem ia cuidar? Porque como eles eram os escravos, né? Que cuidavam. Então, com a abolição, eles tiveram que o quê? Ter um incentivo, junto com o governo e os cafeicultores, eles resolveram fazer, incentivar a vida de imigrante para o Brasil. E como que eles fizeram? Que incentivo foi esse? Eles financiavam os custos das viagens. Então, assim, eles começaram a oferecer aos imigrantes que eles pagariam todas as despesas de viagem, já vinham já com o local certo para trabalhar. Então, com isso, teve um grande movimento de imigrantes de vários países para vir. Olha só, pessoal. Olha só quem está aqui acuando. Só para vocês saberem. Essa aqui é a Snow. É a cachorrinha da Amanda que está visitando a gente, tá? Então, se vocês verem uma cor, podem saber que é ela, tá bom? Então, pessoal, aí, o que que eles faziam? Os italianos, mesmo antes, desculpa, os italianos, mas não me atrapalhou. Os imigrantes, mesmo antes deles saírem dos seus países de origem, o que que acontecia? Eles já estavam com dívida, com o governo e com os cafeicultores. Então, assim, eles já saíam do país de origem e indivíduos. Vindo para quem vinha, quem foi que veio nessa etapa do século XIX? Foram os italianos, os japoneses, os espanhóis, alemães, libaneses. Esses foram, mais ou menos, os imigrantes que vieram para cá, de maior número. Eu trouxe um gráfico aqui para vocês. Vai ficar difícil de enxergar, mas eu logo vou estar aproximando. Aqui tudo é improvisado, né, pessoal? Mas, assim, falando sobre os imigrantes. Então, assim, São Paulo recebeu o maior número de imigrantes. É, 57%. Por que que São Paulo recebeu o maior número de imigrantes? Devido esse incentivo, né, que o governo estava fazendo para a imigração. Aí, olha só, 57% dos imigrantes eram portugueses. 23%, entre outras etnias. 15% eram espanhóis. E 29% eram italianos. Então, assim, ficou, assim, bem, bem, bem populosa, né, o nosso Brasil. Começou a vir muito, porque... E outra coisa, por que outro motivo que eles precisavam, né, que viessem imigrantes? Pois era muito grande. Eles precisavam de gente. Eles precisavam trazer pessoas. Tinha muitos escravos, muitos negros. E aí, já começa o racismo, né. Então, assim, eles queriam também outro motivo. Era ter ou clarear, né, como eles precisavam, né, clarear a população. Então, assim, mas como que era a vida do campo dessas imigrantes? Como que era a vida deles? Como que eles chegaram aqui? O que que acontecia? Então, tinha um sistema chamado de colonato. O que que era esse sistema de colonato? Né? O que que acontecia? Eles se instalavam nas fazendas, né, de café. Lá eles recebiam uma parte da produção e uma pequena remuneração. Então, assim, vindo pra cá, a maioria era direcionada já pras fazendas. Então, eles diziam que as fazendas recebiam, né, um pedaço de terra pra eles plantar também. Onde eles plantavam cereais e legumes, né, pra produzir o próprio sustento. E o que que eles faziam? É... A plantação de café, eles já recebiam uma pequena parte. E o incentivo, né, um salário pequeno, eles não recebiam falar no salário, né, mas já era uma ajuda de custo. Mas olha só, beleza. Se instalavam, né, começavam a plantar vinho todo feliz porque iam, né, ia ter uma mão de qualidade de vida, né, saindo de lá, vindo pra cá. Achavam que era muito contagioso. Quando eles chegavam, quando eles chegavam no final da colheita, eles, né, chegavam, eles tinham que comprar durante todo esse processo, né, quando estavam trabalhando. Eles precisavam comprar alimento, porque eles chegaram, não tinham produzido nada, né. O que que acontecia? Eles compravam na vendinha do... do... do palhadeiro. Iam lá na vendinha, lá é tudo próximo, aí comprava, anotava, enfiava. E aí, consequentemente, quando iam acertar, o que eles tinham trabalhado, né, a parte deles, às vezes não pagava a conta na venda. Então, assim, era bem complicado. E, né, no sistema ainda, falando sobre o colonato, era um sistema bem... Onde eles tinham que trabalhar em condições de exploração, né. Eles trabalharam... todos da família eram obrigados a trabalhar. Pai, mãe, filho, inclusive as crianças também tinham que trabalhar nas fazendas. Então, assim, era bem difícil. Deixa eu mostrar o gráfico do meu texto. O meu texto da parede. Pra vocês estarem bem de pertinho. Ver o que dá pra ver, né. A vida nas cidades. É... O que estava acontecendo lá nas cidades? Estava acontecendo a industrialização e a modernização. É... As cidades, elas estavam tentando, né, se modernizar. E o que que eles queriam? Eles queriam tirar todo o modelo, né, modelo colonial e se inspirar no modelo europeu. O que que eles precisavam pra fazer isso? Eles precisavam de mão de obra. Pra que essas mãos de obra? Pra trabalhar nas... Pra trabalhar nas... Nas... E os motivos que atraiam. Também o que que levavam, eles ofereciam também aluguéis, como São Paulo, aluguéis baratos, bem em conta, pra... Bem próximos, geralmente próximo das fábricas, próximos das ferrovias. Pra quê? Pra que? Pra que eles podiam ficar próximos do trabalho. E olha só. O que que aconteceu? Então, eles vieram e foram e passaram a trabalhar. Esses imigrantes passaram a trabalhar onde? Nas indústrias, na construção de... Na construção de obras públicas, no comércio. No comércio, eles trabalhavam como vendedores, enfim. E tudo isso, né, alguns deles conseguiram juntar um pouco de dinheiro, né? Então, eles conseguiram e essas pessoas que conseguiram, eles se tornaram proprietários de lojas, proprietários de restaurantes, proprietários de botiques, de cafeterias. Então, enfim, mais além disso, também tinham os vendedores ambulantes. E esses vendedores ambulantes, eles vendiam vários produtos. E muitos deles confeccionados por eles mesmos. Como a rassoura, os cestos, tecidos. E também vendiam frutas e produtos coloniais. Então, assim, tava acontecendo todo esse movimento, né? Só que os imigrantes, eles eram muito explorados, né? Baixos salários, condições de morar, de moradia. E eles não estavam contentes com isso. Pela exploração da mão de obra, eles não estavam contentes com isso. E eles prescriam, né, mudanças. Então, o que que eles fizeram? Eles começaram a engajar na política, né? Pra que que eles ainda estavam a engajar na política? Lá pra quê? Pra que eles já vinham lá do país de origem deles, eles já vinham com algumas ideais políticas que combinavam no contexto social europeu. Mais ou menos no final do século XIX e início do século XX. Então, assim, quais eram essas ideias que eles propunham? Seria a luta por direitos trabalhistas. E eles criticavam ao trabalho baseado na exploração da mão de obra. Assim, eles foram engajando na política, né? Afim de obter mais direitos, melhores condições de vida, aos trabalhadores. E, então, assim, durante esse período, eles têm vários movimentos. Como eles produziam jornais, panfletos e divulgavam entre a população. E realizavam greves e também paralisações. E a partir desses movimentos é que surgiu os primeiros sindicatos. Então, os primeiros sindicatos que até hoje ajudam os grandes trabalhadores, surgiu nesse período. Então, a luta dos operários. Então, assim, eles trouxeram esses ideais políticos dos seus países de origem, né? De origem europeia. E quais seriam esses ideais? Esses ideais revolucionários, como o socialismo científico. Esse socialismo científico, tivemos como pensadores os alemães Karl Marx, em 1818 e 1883. E Friedrich Engel, em 1820 a 1995. Então, assim, o que propunha esse socialismo científico? Ele propunha romper com o capitalismo e a luta de classe. Então, assim, esses eram das questões que, através da revolução, que eles conseguiriam alcançar seus objetivos. Então, assim, eles acreditaram que as fábricas, elas deveriam ser comandadas ou administradas pelos proletariados. Então, olha assim, diz assim que para transformar o sistema de exploração, as fábricas deveriam ser tomadas pelos trabalhadores para uso comum. E a propriedade privada deveria ser transferida ao Estado. Então, assim, toda e qualquer propriedade privada deveria ser o Estado que deveria administrar. Então, assim, e outra coisa que eles falavam, era assim que os trabalhadores, eles deveriam ter uma... um desenvolver uma consciência de classe, né? Para eles poderem se mobilizar e, dessa maneira, tomar o poder e instituindo uma política igualitária. Então, assim, isso que o... mais ou menos no socialismo científico, né? Essas ideias que eles trouxeram. E aí também temos o anarquismo. Anarquismo, é... Anarquia significa sem governo. Então, assim, o que que o anarquismo, ele propõe? Fim do Estado e de toda e qualquer forma de poder. Ele dizia assim que... Os anarquistas diziam que com o fim do Estado e de toda a forma de poder, os anarquistas acreditavam que toda a forma de exploração dos seres humanos teria um fim. A partir do quê? A partir do momento em que a sociedade se organizasse sem autoridade, sem gestores, sem escola, sem polícias, ou seja, sem qualquer outras instituições estatais. Então, assim, é... E eles também queriam o quê? O trabalhador deveria fazer a gestão de maneira igualitária. Ou seja, quem deveria administrar era o trabalhador, o proletariado. Então, assim, e também a gestão deveria emanar do próprio povo. Esses são alguns dos pensadores do anarquismo. Então, a partir desses ideais de revolução, eles começaram a se organizar. Nós tivemos as greves e a imprensa. Então, no livro de vocês, na página 300, está falando sobre isso. Então, assim, uma das greves que teve foi a de 1917, onde chegou a reunir 20 mil pessoas nessa greve. E o que eles reivindicavam? Eles reivindicavam melhores salários, jornada de trabalho de 8 horas, que lá eles entravam, tinha sábado, tinha domingo, então, assim, eles trabalhavam muitas horas. E eles queriam uma carga horária, né? Então, assim, e também a regulamentação do trabalho para mulheres e crianças. E a possibilidade de criar associações de trabalhos que fossem reconhecidas pelo Estado. Que daí surgem os sindicatos. Então, pessoal, sobre esse assunto, a gente vai estar fazendo as atividades, vou deixar para vocês as atividades da página 301, que vai estar falando sobre esse assunto. E até a próxima aula. Então, a gente continua, a gente vai estar falando sobre as revoltas populares que aconteceram na República Velha. Tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.